Música Na manhã do sábado, dia 25 de junho, a Exalc recebeu estudantes e professores do ensino médio de diversas escolas da região para mais uma edição da Feira USP e as Profissões. Na oportunidade, os jovens estudantes e seus docentes puderam conhecer os diversos cursos de graduação e licenciatura da Exalc, ter contato com alunos da escola e conhecer parte das dependências do campus Luiz de Queiroz. Música Para o diretor da Exalc, o professor Durval Dourado Neto, a iniciativa promove a aproximação da USP com potenciais futuros alunos, ao fomentar o interesse pelo que a universidade tem a oferecer. Basicamente, a importância desse evento é explicar para os alunos, primeiro, que se trata de uma universidade de ensino público, gratuito. Outro aspecto importante é explicar como um curso é estruturado e o oferecimento dos diferentes cursos que, consequentemente, vão dar diferentes formações, diferentes atribuições profissionais e, consequentemente, diferentes profissões. Além disso, explicar que no Brasil nós temos três modalidades de curso. Nós temos os cursos de bacharelado, nós temos os cursos de tecnólogo e os cursos de licenciatura. Basicamente, a gente fornece aqui na Exalc bacharelado e licenciatura. Nós não temos tecnólogo. Mostrar que existem atribuições profissionais que são oferecidas nas disciplinas obrigatórias e que, ao final do curso, além dessas atribuições profissionais, ele vai ter uma formação complementar e essa decisão é importantíssima na vida do jovem, porque, em função da escolha hoje, vai definir o que ele será o resto da vida. Com edição de Fábio Torresan, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias.